A polícia militar foi acionada após um acidente de trânsito no centro de Pato Branco, na Rua Iguaçu, danificando canteiros de flores. Quando a polícia chegou, o SAMU atendia uma mulher e populares informaram que o condutor estava visivelmente embriagado e havia saído do local, acompanhado de outro homem. A equipe então realizou buscas e localizou o homem de 56 anos não habilitado. Ao ser submetido ao teste do etilômetro, confirmou estar dirigindo sob influência de álcool. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos da polícia judiciária, bem como aplicadas as notificações de trânsito.